Todo o meu amor eu vim pra lhe entregar E só um céu sem cor você me soube dar Um céu de estrelas tristes embaçadas De nuvens boas destinadas a vagarem Sem ninguém se importar de um sol Sem calor e de noites sem luar Vim buscar o amor com tanto amor pra dar E agora vou repor as coisas no lugar Você me ensinou que não se deve dar Amor a quem não sabe amar Você me ensinou Amor a quem não sabe amar Amor a quem não sabe amar Amor a quem não sabe amar